Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto antes a Ti E que diminua eu pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais O chão dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Sou Tua graça, meu pai Se Tua presença é meu prazer É meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto antes a Ti Esconda o rosto antes a Ti Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais O solto dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me faz De Tua presença É meu prazer